Vocês viram o trailer da DLC do Pokémon Novo? Pokémon Novo, né? Da DLC do Pokémon Violet? Vocês viram? Vocês viram? Não, não, vocês não viram? Vocês querem ver ou vocês querem... Mostra? Mostra, então tá bom, então tá bom, então tá bom. Vou mostrar, vou mostrar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se liga, rapaziada. Esse aqui é o trailer das duas DLCs que vão ter no Pokémon Scarlet and Violet. Vão ser duas DLCs, tá? Esse Pokémon eu hypei muito nesse Pokémon de grama aí, cara. Eu achei ele muito da hora, mano. Caralho, essa é a qualidade... Qualidade 1000 aqui. Fantamp, Fantampzinho. Pato, pato bacana. Pato, pato, pato biruta, pato biruta. Clefairy. Nosso personagem com um penteado escroto. Essa aí vai ser a primeira parte da DLC. Vai sair em setembro, rapaziada. Setembro, tá? Setembro vai estar nós lá, jogando isso aí. Essa aí é a evolução nova do Epplin. Esse menino aí, que provavelmente vai ser amigo nosso. Provavelmente vai ser um tipo de rival amigo. Porque tem a gente aí, ó. Não sei o nome do menino, não pesquisei porra nenhuma. Só vi o trailer no trabalho que eu tava muito hypado. Aí o menino tá aí, ó. Espiando nós aí. Aí começa a tocar a musiquinha animada, porra... Ó, se liga, calma aí. Tem uns pokémons que eles são meio que uns totem chinês. Um bagulho aqui, velho. E eles são representados aqui, tá ligado? Tem a ave, o urso, que eu achei ridículo. E o macaco, que é muito da hora. Eu não sei se eles vão ser meio que o inicial dessa DLC, velho. Porque se eles forem... Se a gente puder escolher um, eu vou escolher o macaco. Porque o resto é meio esquisito. Ó esse urso. Ó o macaco. O macaco é legal. A ave não é tão ruim. Mas esse urso aqui, rapaziada... Esse urso aqui, ó. Que parada estranha, mano. Gostei dos três, o ata foi. Cala a boca, Bruno. Ô, esse Eppelin ficou maneiro também, tá? Ele é tipo meio que uma maçã caramelizada. Aí o cara fica puto, tá ligado? Fecha a mão e isso, caralho. Ô, esse bicho é muito hype, tá? Esse bicho é muito hype. Eu adorei ele, velho. Eu adorei. Ele... Ele... Sei lá, mano. Adorei, mano. E olha a terastilização dele, velho. Ele não fica com o chapéu. Ele se transforma, velho. Esse é hype demais. Ô, essa delícia vai ser pica, tá? Esse pokémon só ficou legal no terastalize. Ah, ô, Pereira. Nada da ver, velho. E aí, Vaper? Tudo bem, meu mano? Parece a Mel Oscarada do Paraguai. Tá maluco, cara. E essa é a segunda parte da DLC, que não tem data ainda. Que vai ser meio que... Cara, vai ser meio que uma... O endgame do Pokémon Emerald, tá ligado? Que tem aqueles Challenger pra fazer. Aparentemente, tudo indica que vai ser mais ou menos isso. Só que tem como customizar o quarto, mano. Tipo, meio que tem um quarto de grama aqui. Um quarto do tipo fada. Não sei como é que... Não sei se vai ser uma customização legal. Mas, porra, parece maneiro. Foda-se, achei os três da hora. O pássaro muito foda. Parece o Shen do Kung Fu Panda. Massa. E essa parte também, mano. Muito foda que eles separaram o mapa redondo em quatro partes. Assim, como se fosse cada bioma. E dá pra voar pra cima agora, velho. Dá pra voar pra cima. O bagulho é louco. O bagulho é louco demais. O maluquinho aí, ó. Metendo a... A Quick Ball empanada. Esse... Esse Duraludon aí, rapaziada. Essa forma do Duraludon. Eu não sei, mano. Eu não sei se isso daí vai ser uma evolução. Eu não sei se daí vai ser uma evolução. Uma forma secundária dele, mano. Eu achei esquisito. Porque ele literal virou uma ponte. Ele literalmente... Virou uma ponte. É isso. Virou uma ponte. Tu viu o Haikou? Vi. Eu achei legal. Mas ele vai aparecer. Ele vai aparecer daqui a pouco. Calma aí. É uma evolução dele? Cara, eu tô muito hypado, velho. Meu Deus, como eu tô hypado, velho. Rapaziada. Ai, alguém gosta dos girafas? Cara. Cara. Então, tipo... Se tu ver... Vou botar em câmera lenta, ó. Se vocês verem... Ele tá, tipo, meio que com... Esse cachecol dele enrolado no pescoço, tá ligado? E, ó. E ele meio que joga pra trás. Ele joga o cachecol pra trás, assim, pra entrar em modo de batalha. Mas é meio que como se fosse uma nuvem no pescoço dele, tá ligado? Porque o Haikou é um pouco elétrico. Aí vai ter umas nuvens. Aí, porra. Nuvem de tempestade. Sei lá. Mano, ficou legal, rapaziada. Ficou legal. Ficou maneiro, rapaziada. Só que ele tem um pescoço grande, tá ligado? O rosto do lendário era uma máscara? Sim, sim. Eu vi ele tacando fora a máscara, mano. Tô hypado? É, mano. Vai rolar muitos vídeos nesse canal aqui, velho. Tá horrível. Ah, Vaperzinho. Deixa eu te mostrar aqui, Vaper. O... Haikou. Pokémon. Ele em... Ele em Sprite é muito maneiro. Em game ele tá meio... Tá meio torto. Mas olha o bagulho que eu falei. Do cachecol dele virar meio que uma nuvem no pescoço. Ah, o que vai rolar de live desse jogo na minha live? Mano, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. E esse daqui... Calma aí. Ô, muito rápido, velho. Esse daqui é o... Caralho, esqueci o nome dele. É o Espada da Justiça lá. Esqueci o nome dele, velho. Vocês devem saber, mano. O Cobalion. É o Cobalion, Cobalion. E o... Mano, esse daqui ficou maneiro. Quem falar que não ficou mane... É o Iron... Iron Corno. Tá ligado? Ficou da hora, mano. Ficou da hora. O nome dele, na real, é Iron Crown. Tipo, de... Coroa de... De... De ferro. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Aí é que mais... Mais... Imagem da DLC, né? Hyperion tacando a pedra no outro Pokémon. Foda-se, ó. Ó a pedrada. Olha a pedra. Ó, esse Pokémon... Esse... Essa tartaruga aí, foda-se. Eu tô mais hypado pelo Digramin ali. E aí rola, tipo... E aí rola isso aí mostrando que a gente vai voltar pra área zero, né? Que é aquele buraco no meio do mapa. Aqui, ó. Aqui é... Vai ser em setembro, né? Aqui tá lançamento prevista. Mas é... É em setembro. Esse daqui provavelmente é o chuto que vai ser lá pra meados de novembro. Tá ligado? Novembro, dezembro. Esse índigo disco aqui, que é a segunda parte. Mas vai ser em setembro agora, rapazada. Próximo mês.